A Polícia Federal realizou esta manhã a operação contra um grupo que praticava roubos de carga e também assaltos a cofres da Caixa Econômica Federal. Batizada de Operação Segunda Tábua, a ação cumpriu oito mandados de prisão e onze de busca e apreensão no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. As imagens das câmeras de segurança mostram a quadrilha em ação na agência da Caixa Econômica Federal do bairro Moinhos de Vento no dia 1º de janeiro. O grupo levava em média três minutos para roubar os chamados cofres de passagem, que podem ser carregados. Além dessa, outras oito agências foram assaltadas. Mais de um milhão de reais foram roubados. A ação da Polícia Federal, junto com as operações especiais da Brigada Militar no bairro Rubem Berta, desarticulou a quadrilha, que também foi responsável pelo roubo de uma carga de quase 14 mil celulares no valor de 11 milhões de reais. Quatro pessoas foram presas, entre elas o líder do grupo. A quadrilha também tinha envolvimento com facções em conflito por tráfico de drogas e intimidava moradores no bairro Rubem Berta. Lá no bairro Rubem Berta, esse mesmo grupo, ele possuía bocas de tráfico, de tráfico de drogas. E, de certa forma, dominavam esse conjunto residencial que lá existia, ditando ordens e funcionando como se fossem donos da situação ali. Já naquele local também foram identificadas brigas de facções para tomada de pontos de tráfico. Então, a nossa ação mais incisiva se deu nesse local. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha tinha informações privilegiadas para saber em quais agências existiam os cofres de passagem. As investigações também apontam para o envolvimento de familiares e pessoas próximas aos criminosos na movimentação financeira dos valores obtidos com os crimes. Legenda Adriana Zanotto